Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a você meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui na programação da TV Evangelizar, nesta quarta-feira, quarta Mariana, dedicada a Nossa Senhora. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, pela obra Evangelizar é Preciso, e também por você que está conosco aqui pelos meios de comunicação da TV Evangelizar. Nós queremos estar com você e permanecer com você durante todo este dia, colocar a sua intenção, o seu pedido, a sua súplica, ao colo da Virgem Maria, para que ela possa ouvir a nossa intenção, o nosso pedido. E por isso que nesta manhã, nós queremos permanecer com você. Você que já está em casa, no seu trabalho ainda, você que está caminhando para o seu trabalho, nos ouvindo, nos vendo, pelos aplicativos da TV Evangelizar. Você é o nosso convidado a estar conosco e permanecer conosco durante todo este dia em que nós estamos acolhendo tantos pedidos, tantas intenções. Queremos rezar também por você que é associado da obra Evangelizar é Preciso. Deus te abençoe copiosamente por você que já é associado e você que está se tornando associado desta obra que evangeliza. Só podemos chegar até você porque tantas pessoas se tornaram evangelizadores. Seja você também associado, ligue para nós. Estamos com esta equipe preparada para acolher o seu pedido, a sua intenção e também você se tornando associado da obra Evangelizar é Preciso. Ligue para nós nestes telefones que estão no seu televisor para juntos permanecermos conectados aqui na TV Evangelizar. Nós vamos rezar com você nesta manhã e também acolher a sua intenção, o seu pedido. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom estar com você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você jovem que está conosco também neste programa Com a Palavra. Nós estamos aqui para trazer a você qualidade de vida. O Padre não vai fazer uma humilha, não é isso. Nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que nos é proposta hoje pela produção deste programa Com a Palavra. Para juntos permanecermos conectados aqui neste canal de evangelização que é a TV Evangelizar. Você pode enviar os seus pedidos também pelos aplicativos da TV Evangelizar. Nós acolhemos todos os seus pedidos. Todos os seus pedidos são colocados aos pés do Senhor da Santa Chagas e hoje de modo particular aos pés de Nossa Senhora do Carmo, como você está vendo no seu televisor. Todas as suas intenções chegam até nós e Nossa Senhora do Carmo acolhe o seu pedido, a sua intenção, a sua súplica. Hoje nós queremos também meditar a Palavra, que é esta a essência deste nosso programa Com a Palavra. Começar o dia bem com a Palavra de Deus. O texto já está no seu televisor. Você que tem a sua Bíblia em sua casa, pegue a sua Bíblia para juntos meditarmos este texto que nos é proposto hoje pela produção deste programa. Possamos juntos meditar. Mas primeiramente, vamos ouvir. Vamos ouvir a proposta de Deus para nós por meio deste texto que está no seu televisor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, seguintes nos diz Depois Moisés disse ao povo de Israel Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando nem tirem dela uma só palavra Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do monte Peor Como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus O Senhor ainda estão vivos Como o Senhor, meu Deus, me ordenou Eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês Por isso, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos Hoje, temos como proposta Meditar os ensinamentos do Senhor E os ensinamentos do Senhor Querido irmão, querida irmã Querido vovô, avó que está conosco hoje aqui pela TV Evangelizar Os nossos jovens que também estão nos assistindo Neste momento A palavra de Deus nos convida A seguir estes ensinamentos Não no sentido rigorista, não é isso Quem eram os rigoristas do tempo de Cristo? Já no Novo Testamento Os rigoristas eram os sumo-sacerdotes Os chefes da lei, os fariseus Nós não podemos ser como estes homens De jeito nenhum O radicalismo extremo destes homens Não compete a nós cristãos Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas Por quê? Porque o caminho de Deus É o caminho do bem Por isso que este é o nosso tema de hoje Siga os ensinamentos do Senhor Seguir E seguir implica a nós Olhar sempre a luz de Cristo adiante A luz que passou pela cruz Pelo sofrimento Mas também a luz está no Cristo ressuscitado Precisamos nos voltar mais para o Senhor Todos nós temos as nossas cruzes, sim Mas os ensinamentos de Cristo Causam em nós o quê? É uma interrogação Os ensinamentos do Cristo Causam em nós Qualidade de vida E só teremos esta mesma qualidade de vida Se permanecermos nele Às vezes podemos esmurecer Sentir fracos Calejados na vida Por conta dos acontecimentos Em nossa caminhada Em nossa trajetória Mas O caminho de Deus É o verdadeiro caminho do bem Pela palavra que nos ensina hoje Nesta leitura que acabamos de ouvir Uma excelente leitura Para você e eu Fazermos Uma leitura orante da Bíblia E como que nós podemos Fazer uma leitura orante da Bíblia Seguir os passos Da lexo divina Por isso que sempre falamos O caminho de Deus É o caminho do bem É o caminho da verdade Da justiça Da justiça Do bem-estar Nós nunca perdemos exatamente nada Querido irmão Irmã Você que está em casa Você que está no seu trabalho Nós nunca perdemos exatamente nada Estamos conectados ao Senhor E como que podemos Permanecer conectados ao Senhor Pela nossa oração Seguindo os seus ensinamentos O ensinamento do amor Que Cristo nos dá No Novo Testamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei E o amor precisa brotar Como Padre? Com atitudes Atitudes pautadas Nos ensinamentos cristãos Os ensinamentos que Deus nos coloca Todo santo dia Em nossa trajetória Por isso a necessidade De sempre termos esta conexão Com o Sagrado Com a Palavra Por isso a essência do programa Com a Palavra É esta para nós Trazer qualidade de vida E estarmos em oração De forma contínua Seja nas nossas paróquias Seja em nossas capelas Ou até mesmo dentro de casa O lugar que você reserva Para estabelecer esta conexão Com o Senhor E esta conexão Que estabelecemos com o Senhor Você precisa criar Tenha métodos A oração do Terço Da Santa Chagas A oração do Terço Mariano A oração da Alexo Divina Leitura de orantes Saudáveis Leitura de livros Saudáveis em nossa vida Os passos da leitura orante Nos mostram um itinerário Mas que itinerário é esse Padre? O itinerário para estabelecer em nós Uma certa qualidade de vida Por meio desta conexão Com a Palavra de Deus E as leis do Senhor Causam em nós Exatamente Hábitos Hábitos saudáveis Hábitos concretos Atitudes Pautadas Não em ensinamentos humanos Mas atitudes Mas atitudes Pautadas Nos ensinamentos De Deus Deus Sempre tem o melhor Para mim Para você Para todos nós Por isso Uma pergunta nesta manhã De quarta-feira Uma quarta-feira Que não é comum Para nós Aqui na programação Da TV Evangelizar Uma quarta-feira Que nos lembra Desta mãe Que gerou Gestou Criou Amamentou Jesus Deu a Jesus Valores Eis o papel Da Virgem Maria Como fiel Intercessora E nesta caixa Destas intenções Colocamos Sua prece Seu pedido Pela intercessão Da Virgem Maria Por nós Hoje Nesta quarta Mariana Aqui na programação Da TV Evangelizar Fique conosco Não saia daqui Porque nós Temos a você Qualidade de vida E você precisa Ter qualidade de vida Sempre na sua Trajetória humana Porque nós Precisamos estar E permanecer Com o Senhor Pela nossa Perseverança Não abandone Os seus propósitos Siga sempre Os ensinamentos De Deus Ouça mais Jesus em sua vida Ele precisa Estar conosco Sim Mas nós Precisamos muito Mais dele Em nós Meus irmãos Irmãs Porque o Senhor Nos causa Realmente Motivos Para olharmos Adiante E vermos Como que nós Estamos caminhando Trilhando Nos ensinamentos Do Senhor Siga os ensinamentos De Deus Para que você Cause Em você mesmo Na sua vida Na sua casa No seu trabalho Motivos De olhar Sempre A luz No final Do túnel Onde sempre Vem uma resposta Verdadeira Justa Do Senhor Para mim E para você Meu irmão Minha irmã Que bom estar com você Nesta manhã Aqui na programação Da TV Evangelizar É uma alegria Imensa Estar com vocês Partilhando a palavra Os ensinamentos De Deus Para mim também Como padre É um grande ensinamento Permanecer com você Aqui na obra Evangelizar Na TV Evangelizar Mas também Quero fazer um convite Um convite a você A fazer uma Viagem Catequética Uma viagem Abençoada Uma viagem Pautada Nos ensinamentos Cristãos Com o padre Christian Shankar Que será Na Itália Você está vendo Imagens Da Basílica De São Pedro Onde você Vai visitar Com o padre Christian Shankar E a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil Promove Esta peregrinação Para as famílias Conhecendo A Itália Serão 13 dias De espiritualidade Com a história De São Francisco Os santos Italianos Conheceremos Veneza E a Basílica De São Marcos Pádua De Santo Antônio Assis E a cidade De São Francisco E Santa Clara Visitaremos Também O milagre Eucarístico De Lanciano O mosteiro Fundado Por São Bento Vamos também San Giovanni Cidade De Padre Pio O Monte Gargano Onde teve A aparição Do Arcanjo São Miguel Na Itália Teremos audiência Com o Papa Em Roma Visitaremos O Vaticano A Praça De São Pedro As Basílicas De São João E Santa Maria Peregrinar Nos faz Entender melhor As Sagradas Escrituras E Conhecer A Vida Dos Santos Afinal Em Nossa Vida Somos Todos Peregrinos Peregrina Brasil Realiza O Seu Sonho A Sua Missão Vamos Juntos Fazer Esta Viagem Para Realmente Estarmos Conectados Por Meio Dos Ensinamentos Que Temos Nesta Viagem Catequética Com o Padre Christian Shankar Deus Abençoe A Todos Que Farão Esta Viagem Maravilhosa A Saída Está No Seu Televisor Dia 10 Dos 6 De 2024 Mais Informações Por Este Telefone Que Está No Seu Televisor Acesse Agora Este Telefone Faça Já A Sua Reserva Para Juntos Fazermos Esta Viagem Com o Padre Christian Shankar Que Deus Abençoe A Todos Que Farão Esta Viagem Catequética Até a Itália Meus Irmãos Irmãs Que Bom Permanecer Com Você Aqui Nesta Programação Da TV Evangelizar No Programa Com a Palavra E por isso Vamos dizer a você Fique aqui conosco Nós vamos Para um breve Intervalo E já Voltaremos Voltamos Até você Com o Programa Com a Palavra Aqui na TV Evangelizar Muito Obrigado Muito Obrigado Por Você Abrir As Portas Da Sua Casa Para Nós Entrarmos Na Sua Intimidade Muito Obrigado Por Você Nesta Manhã Estar Tomando O Seu Café Da Manhã Conosco Tantas Avós E Mães Já Preparando Os Afazeres Do Seu Dia O Almoço Para a Família Muito Obrigado A Você Mãe Que Está Conosco Nesta Manhã E a Palavra De Deus Ecoando Em Todos Os Cômodos Da Sua Casa A Palavra De Deus Entrando Dentro De Você Porque Você E Eu Somos Templo Do Espírito Santo De Deus E Hoje Este Tema Para Nós É Favorável Os Ensinamentos De Deus Seguir Seguir Os Ensinamentos Do Senhor Aqueles Que Dirigem Que Tem A Sua Carteira De Habilitação Quando Você Vai Fazer Uma Viagem Ou Até Mesmo Andar Dentro Da Sua Cidade Você Precisa Seguir As Placas As Indicações Das Leis De Trânsito Não É Verdade E Quando Nós Seguimos As Placas E A Lei De Trânsito Nós Estamos Dirigindo Com Cuidado Não Com Medo Mas Com Cuidado Nos Cuidando E As Vezes Como Diz Aquela Expressão Dirigir Também Para Os Outros Não É Assim Dirigir Com Cuidado Para Não Causarmos Um Acidente Mesma Coisa É Este Tema Para Nós Hoje Seguir Os Ensinamentos Do Senhor É Seguir As Placas Do Trânsito Da Nossa Vida É Seguir As Indicações Que Deus Vai Dando A Nós Todo Santo Dia E Estas Mesmas Indicações Precisam Ser Vividas Vividas Todo Santo Dia Um Dia Estamos Bem Outro Dia Não Estamos Tão Bem Como Estávamos Ontem Mas O Dia De Amanhã Poderá Ser Diferente Porque O Senhor Nos Convida A Estarmos Com Ele Você Tem Dificuldades Dentro Da Sua Casa Todos Nós Temos Você Tem Dificuldades No Seu Ambiente De Trabalho Todos Nós Temos Mas Uma Palavra Que Precisamos Exercer Mais A Resilience Ser Mais Resiliente Quando Você Faz A Leitura Orante Da Bíblia Você É Resiliente Ou seja Você Está Tirando O Proveito Da Palavra De Deus Para A Sua Caminhada Para A Sua Trajetória Humana E Seguir Os Ensinamentos De Deus É Exatamente Isso Ler Os Ensinamentos Do Senhor Ler A Sagrada Escritura Porque O Caminho De Deus É O Caminho Do Bem Que Faz Com Que Nós Possamos Ser Pessoas Diferentes Mudadas Transformadas Não Somente Pelas Nossas Atitudes Livres De Nossa Liberdade Humana Mas Também Pelas Atitudes Que Deus Inspira A Nós Padre Eu Não Estou Entendendo O Que O Senhor Está Dizendo Deus Nos Inspira Todos Os Dias A Sermos Pessoas Do Bem Praticarmos Esta Bondade Por Meio Dos Ensinamentos Do Senhor Dentro Da Nossa Trajetória Humana Você Que Ligou Seu Aparelho De TV Agora Estamos Hoje Meditando Os Ensinamentos De Deus Em Nossa Vida E Os Principais Ensinamentos Ensinamentos A Palavra De Hoje Para Estarmos De Forma Definitiva Conectados Ao Senhor Hoje E A Programação E A Programação Da TV Evangelizar Traz A Nós Exatamente Isso Esta Programação De Qualidade Para Permanecermos Com o Senhor Não Somente Hoje Nesta Quarta Mariana Mas Amanhã Também Na Quinta Eucarística Depois Na Sexta-feira Da Misericórdia Infinita De Deus E no Sábado Também Em Toda A Programação Da TV Evangelizar Porque Juntos Somos Mais Evangelizadores E Sempre Meus Irmãos Sempre Evangelizar É Preciso Evangelizar Aqui Dentro De Nós Primeiramente Também Na Sua Igreja Doméstica Na Sua Casa E Na Sua Vida Então Leve Hoje Para O Seu Dia Os Ensinamentos De Deus Mas Não Somente Levar Pratique Os Ensinamentos De Deus Para Juntos Permanecermos Com O Senhor E Só Iremos Permanecer Com O Senhor Quando As Nossas Atitudes Forem Verdadeiramente Pautadas No Cristo Você Tem Praticado A Oração? Padre Eu Tenho Praticado A Oração Pois Muito Bem Quando Nós Rezamos A Nossa Oração Por Mais Simples Que Seja Pedindo A Esta Mãe Que Nos Abençoe Nos Guarde E Nos Proteja Quando Você Reza A Oração Da Ave Maria Quando Rezamos A Segunda Parte Da Oração Da Ave Maria Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Estamos Pedindo Que Esta Mãe Leve A Deus A Nossa Prece A Nossa Intenção Por Isso Que Eu Quero Que Eu Quero Hoje Rezar Por Você Rezar Pela Sua Casa Rezar Pela Sua Vida Rezar Pelos Seus Filhos No Lugar Que Você Está Senhor Abençoe Estas Casas Que Nos Acompanham Neste Momento Senhor Entra Nos Hospitais Que Nos Acompanham Neste Momento Jesus Habite Em Todos Os Setores Dos Trabalhos Das Empresas Livre Senhor Jesus Tudo Aquilo Que Não Presta A Indiferença As Brigas A Falta De Diálogo Tira Jesus A Enfermidade Cura Jesus O Câncer Hoje Pedimos Pela Intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Que Nos Livre Das Investidas De Satanás Nos Livre De Todo Mal Que Rodeia A Porta Da Casa De Todos Aqueles Que Nos Acompanham Pela TV Evangelizar Livra-nos Senhor Do Mal Pai Filho Espírito Santo Amém Meu Irmão Minha Irmã Que Bom Rezar Com Você Que Bom Estar Com Você Aqui Na Programação Da TV Evangelizar Sempre Falamos Que Todas As Suas Orações Que Chegam Até Nós São Colocadas Aos Pés De Jesus Da Santa Chagas E Hoje De Modo Particular Aos Pés Da Madrinha Da Obra Evangelizar É Preciso Nossa Senhora Do Carmo Peçamos A Intercessão Desta Mãe Por Sua Casa Por Sua Vida Pai Filho Espírito Santo Amém Evangelizar É Preciso Fique Agora Com Padre Reginaldo Com o Programa Experiência De Deus Amém 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 Amém